Você não vai entrar na roda como vocês estão esperando entrar na roda E a banda quer Abre o cérebro Porque a pessoa mais É destruído Que existe Pelo menos uns 20 horários de um pé de cima da união E já de sério Que sempre vai partir Mas o Senhor, o Deus do céu É Ele que repreende Um Deus que está usando a proteção Para prejudicar os meus colegas das pessoas Senhor Deus, eu estou colocando as coisas no lugar Estou colocando as coisas todos os seus defeitos lugares Senhor Deus, arqueada o teu coração Porque eu tenho algo novo chegando para a tua cara Que é sério que a mãe falou Eu vejo uma mão sobre a tua cabeça Eu vejo o Senhor Deus do céu E eu tenho guardado a vida dela Eu tenho sustentado ela na minha presença Mas o diabo me viu na vida dela Diz que vai frustrar a fé dela Mas o Senhor diz que tu adora ao Deus Tu não adora ao Deus do mal E todos os demônios das trevas Que tentaram frustrar os teus projetos dos sonhos E a tua caminhada espiritual No nome de Jesus eu mordei Que todos esses demônios agora param de retirar Pega as forças da tua vida Da tua casa, da tua família Todo o Espírito O Espírito dele dando Força da vida Certa do diabo Toda a obra do diabo Que diz que você não vai conseguir Que diz que você não vai entrar Pelaquelas portas O Senhor me diz Sou eu Deus Que te coloco aonde eu quero O Senhor Deus Sou eu Deus Sou eu Deus Que te coloco aonde eu quero E o Senhor Deus Diz que eu estou abrindo a porta A porta está sendo aberta E o milagre está chegando para a tua vida E o Senhor diz Todos os demônios Saírem embora agora 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 Amém